E no seu sítio ele tinha galinhas, ia ia ou, e no seu sítio ele tinha garotas, garotas, não, franguinhas, galinhas, galinhas? E no seu sítio ele tinha franguinha, ia ia ou. Tem alguma coisa? Nada, tem certeza que eles virão? Só que esse elefante voa. Os dois meninos e o elefante foram vistos em Kadur esta tarde, fizeram perguntas sobre o caminho para Kihari. Eu sei, o telegrama. Bom, esse é o único caminho de Kadur para Kihari, o resto é selva. velho mcdonaldi tinha um sítio ia ia u ai venha eu sou o violão que fazia oi oi que fazia oi alto, venha o som do elefante depressa andy, maya vamos andy não adianta, tentam vocês virão no jim e pedirão ao elefante para seguir vamos pegaremos o elefante amanhã, ao menos já pegamos os criminosos entrem no jim maia hoje com a história natira estrelando jay north o jovem terry bowen chega a índia, vindo da américa para juntar-se a seu pai, o grande caçador branco rio de boa mas bowen perde-se de uma caçada de tigres e é considerado morto embora seu corpo não tenha sido encontrado convencido convencido de que seu pai está vivo terry foge das autoridades que iam mandá-lo de volta para a américa unindo-se a dois outros fugitivos haji um menino hindu órfão e maya seu elefante terry bowen parte a procura de seu pai desaparecido através das estranhas cidades e florestas perigosas da índia a princesa depressa maya temos que ajudá-la tivemos que desviar devido essa vaca ter morta mas dará um jeito nisto e obrigada maya você é uma ruta dessa maravilha tenho essa honra eu me chamo haji e esse é meu irmão e amigo terry olá é meu prazer recompensá-lo não posso aceitar recompensa por favor ter podido ajudar já foi meu pagamento como vocês são afortunados vendo o mundo aí de cima se é esse seu desejo nós nos sentiríamos honrados em lhe dar esse prazer e eu lhe seria imensamente grato consul americano bombain terry bowen preso cadeia carteiro ananta reclama ok da Abertura